Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no Paraíso dos Livros sempre tem novos conteúdos literários e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o joinha que ajuda muito no crescimento desse canal. E hoje é dia de unbox aqui nesse canal. Eu decidi comprar alguns livrinhos que estavam na minha lista de desejados da editora Darkside Books. Então aqui tem alguns lançamentos desse ano e alguns livros antigos do Darkside que eu queria há muito tempo. Então bora conferir essas caixinhas. Eu vou começar por essa caixinha aqui que tem um livro aqui de uma série que muita gente fala bem, que várias pessoas recomendam. Eu sei que essa série tem um monte de adaptações muito boas. Então eu estou curiosa para conferir esse volume. É um livro muito bonito da editora e muita gente fala bem. Então bora conferir. Eu sei que aqui também tem mais alguns livrinhos que eu queria já há algum tempo, como eu disse, livros antigos. Então eu escolhi essa caixinha aqui para abrir primeiro com vocês. Bora lá. Caixinha aberta. Bora conferir. Como sempre, muitos papelzinhos aqui. E o primeiro volume que eu tenho aqui, como eu disse para vocês, de uma série que muita gente recomenda é o Star Wars. Nessa versão aqui da Darkside Books, que tem três livros. E eu achei essa edição lindíssima da Dark Edition. Vou abrir aqui para vocês. Gente, que edição linda. Eu escuto muita gente falar bem dos livros do Star Wars. Mas tem muitos livros, tem muitos filmes e eu fico sempre na dúvida de por onde começar essa série. Se você é um fã de Star Wars, ajuda essa pessoa aqui. Fala para mim por onde eu devo começar a ler os livros do Star Wars. Provavelmente eu vou ler esse daqui primeiro. E se eu gostar, se eu ficar interessada, eu vou ir atrás de outros livros também. Bom, esse livro é lindíssimo. Ele imita um pouco o couro. Ele tem essas letras aqui, brilhantes, em dourado. É bem bonito mesmo. Tem os símbolos aqui que eu acredito que tenha a ver com a história. A lombada desse livro também é muito bonita. É douradinha. Com o símbolo da Darkside aqui no canto. A parte de trás tem outro símbolo em dourado também. Gente, muito bonita essa edição. O corte em preto. A fitinha também é preta desse livro. Deixa eu puxar aqui. A fitinha também é preta. Uma edição muito bonita mesmo. Eu esperei por muito tempo esse livro abaixar. Se eu não me engano, eu comprei por ele por R$55,00 e algum pouquinho. Então, eu realmente achei que valeu muito a pena aguardar aí. Porque tem três livros aqui dentro. Bom, bora conferir a parte de dentro. Olha, assim. Bem bonita essa edição. Eu tô bem curiosa pra ler esse livro porque Star Wars é uma franquia muito conhecida aí. E eu sempre tive curiosidade, mas eu sempre deixei pra depois também. Então, dessa vez, quando eu vi essa edição da Darkside, eu achei que valeria muito a pena. Porque como é uma trilogia... Ó, tem até assinatura aqui do escritor. Sendo uma trilogia nesse volume único e lindo, eu decidi adquirir o exemplar. Nossa, realmente é muito bonito esse livro. Gente, que livro perfeito. Deixa eu ver aqui a troca de capítulo, como que é. Gente, que lindeza esse volume. Gostei super. Muito bonito mesmo, gente. Letra super confortável pra leitura também, ó. Enfim, já estou mega curiosa. Quero muito ler esse volume aqui de Star Wars. Lindo mesmo, ó. Lindíssimo. Bom, vamos ao próximo livrinho da caixinha. Que é o Horror Noir. Que veio até com um marcador. Esse daqui eu nem sabia que vinha com um livro. Eu já gostei super. Esse daqui fala sobre a representação negra no cinema de horror. Eu fiquei bem curiosa pra ler esse livrinho. Ele também abaixou aí o valor. E eu quero muito ver. Eu gosto muito de livros que falem sobre algo relacionado ao mundo do cinema. E esse daqui tem toda uma representatividade. Então, eu estou super curiosa. Bora conferir. Parte de dentro, ó. O marcador que veio do Horror Noir. Super bonito. Esse livro é bem grosso. Eu achava até que ele era mais fino. Ó. Aqui a lombada dele. A frente. E a contracapa. Nossa, esse livro é bem bonito. Aqui em vermelho. Gente, que lindo. Esse livro. Essa parte aqui. Realmente muito bonito. A leitura também é bem confortável. As letras. E aqui a parte de trás. A fitinha desse livro é vermelha. A fitinha desse livro é vermelha. Também super combinando aqui. Enfim, muito bonito também. E o último livrinho que eu tenho aqui da Dark Side. Foi um livro que eu vi no canal do Pipocano. E eu quase pego spoiler. Porque eu queria saber sobre o filme. E aí eu vi que eles mostraram um livro lá. Eu vi que era mais um livro da Dark Side. Um livro que eu tinha interesse. Mas eu sempre tive um pouquinho de medo. Por conta da capa. Então, dessa vez. Eu decidi adquirir. E com certeza eu vou voltar lá no vídeo do Pipocano depois. Para ver os detalhes sobre o filme. Que é esse daqui. O Johnny Darko. Esse livro eu sei que tem uma pegada psicológica. Eu gosto bastante de livros que falem assim. De distúrbios mentais. Doenças mentais, né? E esse livro aqui. Eu sei que é uma boa pedida nesse gênero. Então, eu decidi adquirir. Apesar dessa capinha dar um pouquinho de medo, né? Então, vamos ver o que aguarda aqui nessa leitura. Esse é um livro bem pequenininho. Então, eu acredito que eu vou ler rápido. E também como tem adaptação, né? Eu espero em ler aí bem rapidinho mesmo. Bom, vamos abrir aqui. Ó, o livrinho é assim. Tem um coelho negro aqui, né? Com certeza tem grande destaque na história. Aqui parece que tem uma data. Ó, assim eu acho que fica melhor. E aqui a contracapa. Ó, tem um marcador aqui no formato de avião. Com uma mensagem aqui em inglês. Aqui a parte de dentro do livro. Olha que lindo isso. Já esse olho já dá um pouquinho de medo, né? Se você já leu o Donnie Darko, fala pra mim o que você achou. Porque eu tô bem curiosa aqui pra ler esse livrinho. Ó. Muito bonito esse livro, hein? Gente, eu amo esses livros pequenininhos da Dark Side porque você lê muito rápido. Eles, geralmente, a diagramação deles tem essa letrinha maior. Então, é bem rapidinho a leitura. Ó, esse livro já tem a fitinha azul também combinando aqui com os números. Enfim, gostei super também. Agora, vamos à próxima caixinha. Nessa caixinha menor, eu acredito que tenha dois livrinhos aqui. Um que eu queria há muito tempo, que é uma graphicon novel da Dark Side. Então, bora conferir. Aqui também tem um livro que é lançamento de 2020. Que é um livro que eu achei super bonito numa edição branca da Dark Side Books. Então, vamos conferir esses livrinhos, gente. Caixinha aberta. Como eu disse, aqui tem um lançamento da Dark Side desse ano, O Silêncio da Casa Fria. Este livrinho aqui é super bonito. Deixa eu tirar aqui do plástico para não dar reflexo com a luz. Vamos abrir aqui. Olha que linda essa edição. Eu estou bem curiosa para ler esse livro porque está aqui que é do cedo Dark Love. Então, talvez tenha um romance aí dentro deste livrinho. Não sei, vamos ver, né? Esse daqui eu admito que eu não li a sinopse. Eu comprei ele porque realmente eu achei a edição muito bonita. E como é um lançamento aí da Dark Side, então eu queria muito conferir. Na parte de dentro. Olha que bonitinho. Já vem com um gatinho aqui. Leitura também bem confortável. Esse livrinho aqui, eu admito que eu estou um pouquinho curiosa, né? Quando a Dark Side anunciou no catálogo dela, eu já fiquei de olho. Então, com certeza, será aí uma das minhas próximas leituras. Parece que tem um desenho aqui. Deixa eu ver. Tem uma página diferente aqui. E a fitinha desse livro aqui também é preto, ó. Dando um contraste aí com um livro. Também super bonito. Bom, e agora vamos ao último livro. Como eu disse, tem uma gráfica no novel que eu queria há muito tempo, que já é um livro antigo, Aida Dark Side. Eu fico com medo desse livro sair de catálogo e eu não adquiri ele, porque realmente era um livro que eu estava namorando há muito tempo, que é uma dobra no tempo. Essa gráfica no novel lindíssima da Dark Side Books. E eu, com certeza, iria ficar arrependida se eu não conseguisse adquirir esse volume aí. Bom, bora abrir aqui. Olha que lindo. Esse livro lembra bastante a edição da pequena sereia da Dark Side, que também tem esses detalhes, né? Esses brilhinhos. Olha que edição lindíssima. Com esse corte em gradiente aqui do roxo pro azul. Gente, que lindo esse livro, ó. A lombada. Como sempre, em gráfico com novels eu não vou mostrar muito pra vocês, né? Porque pode ser que apareça algum spoiler aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente o livro. Mas ele tem esses detalhes também em azul. Os quadrinhos, ó. Também é bem bonito. Gente, muito bonito mesmo, ó. E aqui a parte de trás, que também é igualzinha, né? E a fichinha desse livro, ela é roxa. Ó. Super combinando também. Bom, gente. E esse foi mais um unboxing aqui no canal do Paraíso dos Livros. Mais cinco novos livrinhos da Dark Side para a minha humilde coleção aqui da editora. Então, se você já leu qualquer um desses livrinhos, deixa aqui um comentário e diz pra mim o que você achou. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!